Música Alô, recordar e ver, diretamente do reino das imaginações, brincadeiras de criança. Eu estou aqui com ele, presidente da Tucuruvi, seu Jamil. Primeiramente, boa noite. Como que a Tucuruvi vem para o carnaval de 2014? Boa noite. A gente vem bem preparado para uma disputa que vai ser bem difícil, porque estão todas as 14 escolas preparadas. Então a gente já está ensaiando, estamos fazendo um trabalho para não fazer feio, naturalmente. E ver se consegue buscar o primeiro título para a escola. Esse título inédito a comunidade está esperando. Esse ano tem um trabalho de motivação maior para trazer esse título para a comunidade? Com a contratação nova de novo intérprete, mestre de bateria, então a gente vem buscando? Eu estou com um mestre de bateria novo, que já passou pela escola. Ele é novo na escola, mas ele já passou pela escola. E o intérprete, que é o Vantuir, que é um carioca, que é um dos melhores intérpretes do Brasil. Maravilha. Tucuruvi vem esse ano com as brincadeiras de criança e da imaginação. E com certeza vai vir para voltar para as campeãs. Vem buscar o título do carnaval bolestano. Recordar a viver. O samba na terra da garoa. Diretamente do sambódromo. Recordar a viver. Nota 10. É suport para a viver. Nota 10. É suport para a viver. Samb estão estão. Masa Ocarina! Teste ama eu! Obrigado.